Azar 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 Não! faz índio! Faz índio! Faz índio! Faz um índio! Faz! Faz um índio! Dudu! Cadê o índio? Não tô entendendo nada A mão tá na boca Tira a mão na boca e fala Conversa comigo E dá um high five pra mama agora High five Good boy Tchau 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 Luca Tchau Dá tchau pra mami Tchau Tchau, tchau Bye Bye